Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo, e hoje nós vamos rankear os 10 personagens mais fortes do universo de Baki, do mais fraco para o mais forte. E é isso de mais de longos então, bora pro vídeo. E vamos começar esse vídeo com o nosso décimo lugar e temos o Kaiô Hetsu. O Kaiô Hetsu é um lutador muito talentoso de Kenpo chinês, e no início ele foi um antagonista da série, mas depois se tornou um dos personagens principais da obra. E apesar do nome Kaiô Hetsu, seu real nome é Ishu Hetsu, mas em seus dias de treino em Heilou Chiang, no templo de Bailin, ele era chamado de Shaoron Hetsu. E ele foi um lutador muito talentoso que chegou ao posto de Kaiô, tendo sido forte o suficiente para superar o Monte Tobi em menos de um minuto e vencer Hetsumi com apenas um soco. E na verdade seu soco foi poderoso o suficiente para danificar permanentemente o cérebro de Dorian, deixando ele com a mesma mentalidade de uma criança por um bom tempo. Mas sem sombra de dúvidas, seu feito mais impressionante foi transformar uma pedra completamente maciça em uma esfera perfeita, usando apenas as mãos sem nenhum tipo de equipamento ou ferramenta. E além de ser um mestre absurdo no Kenpo chinês, o Hetsu se mostrou ser muito habilidoso com várias armas, desde facas de arremesso, cordos ou chicotes. E apesar de sua força e habilidade, o Hetsu às vezes recorre a táticas um pouco sujas, como usar o cabelo para cegar o oponente e incendiá-los com álcool ou usar a camisa para jogar a terra em sua direção. E de acordo com o Eujiro Hama, o Hetsu foi capaz de despertar o espírito Hama. E desde sua primeira apareceu na franquia, o Kaiô Hetsu tem se esforçado para se tornar cada vez mais poderoso, até mesmo praticando artes marciais não chinesas. E durante bastante tempo, o Hetsu permaneceu como o segundo homem mais forte da China, estando somente atrás do Kaiô Kaku. E agora vamos com o nosso nome no lugar e temos o Biscoito Oliva. O Oliva é um assassino que trabalha para o governo dos Estados Unidos, além de ser um prisioneiro especial na prisão estadual do Arizona. E ele possui um corpo de ferro e é praticamente vulnerável a todo tipo de coisa. E ele é também o homem mais forte dos Estados Unidos e o único homem na prisão do Arizona que tem uma liberdade total, pois ele é considerado um funcionário da prisão. E aparentemente, em algum momento o governo decidiu que era mais barato pagar pelas refeições absurdas, seu alojamento e todas as outras coisas caras que ele exigia em troca dele viver somente na prisão. Aonde muitos prisioneiros estão ali justamente graças a ele. E podemos ver a sua força e resistência absurdas quando ele toma tiro de espingardas a queimar roupa e os seus músculos gigantescos simplesmente absorvem, impedindo que ele tomasse algum dano. Ou ainda quando ele resistiu, mas tocado de uma katana com uma simples contração de sua musculatura. E apesar de parecer um verdadeiro monstro, o Oliva também é bastante inteligente, uma vez que ele dispõe de uma biblioteca gigantesca. Então justamente com treinamentos físicos inacreditáveis, ele também treinou sua mente, tendo um poder de dedução e estratégia muito altos com isso. E isso tudo explica o fato de ele ser um dos homens mais fortes do mundo e ser o homem mais forte dos Estados Unidos. E uma curiosidade é que Biscoite Oliva foi baseado no bodybuilder clássico Sérgio Oliva. Tanto na sua aparência extremamente musculosa e o fato de serem negros, quanto a diversas poses que o personagem faz no anime e que podem ser vistas sendo feitas nas competições que Sérgio Oliva participava. E agora vamos com o nosso oitavo lugar e temos o Nomi no Sukune. Nomi no Sukune foi conhecido como Deus do Sumo e não por acaso seu descendente, Nomi no Sukune 2 é igualmente forte. E ele é um lutador absurdamente poderoso que pratica Sumo, sendo assim o seu corpo é bastante volumoso para dar base a movimentos que ele pratica. E apesar do primeiro nome no Sukune ter sido considerado um deus, Mitsunari Tokugawa descreveu o descendente como o melhor lutador de Sumo em seu respectivo estilo. E deixando implícito que sua força ultrapassou até mesmo seus ancestrais. Uma vez que por exemplo, ele foi capaz de transformar carvão em diamante com suas próprias mãos. E o seu maior feito de força é demonstrado quando enfrentou o outro nome dessa lista sendo justamente o Biscuit Oliva. Aonde ele, invocando toda sua força, foi capaz de jogar rápido nas costelas e quebrá-las e puxar todas por completo, ignorando a musculatura absurda que o Oliva possui e seu menor esforço. E Nomi no Sukune, apesar de ser super forte, também mostrou ser absurdamente resistente. Já que os pinhos de ferro do Oliva foram completamente quebrados quando ele deu um soco na testa de Nomi, que aparentemente estava ileso depois desse golpe também. E mesmo quando ele tomou um soco de Ujiro Hama bem no rosto e foi nocauteado, o Nomi no Sukune permaneceu de pé mesmo que estivesse desacordado mostrando toda sua resistência. E agora com o nosso sétimo lugar, temos o Jack Hama. O Jack Hama é o lutador de boxe do Canadá e filho de Ujiro Hama e Gianni Neu, que era uma agente canadense das Nações Unidas que Ujiro conheceu no Vietnã durante a guerra. E como seu irmão Baki, desde sua infância o Jack deseja superar o seu pai em força e habilidade marcial. E ele possui diversos feitos de força ao longo da obra, como quando ele matou um urso polar com os punhos nus da mesma forma que seu pai. E ele derrotou o Cordenado Sikorsky com um soco tão forte que ele levantou a cabine telefônica que eles estavam. E ele levou vários golpes do Mohamed Alay Jr. também e depois o derrotou, curtando a língua do Alay no processo. E além disso, ele teve uma das lutas mais épicas de toda a franquia de Baki contra o Pico. E devido ao fato de tomar super esteroides, o Jack luta com o réu animal, sendo extremamente agressivo e violento por isso. Mais um e agora vamos com o nosso sexto lugar e temos o Kaiô Kaku. Se o Kaiô Hetsu já é extremamente forte e habilidoso no Kenpo Chinês, o Kaku ainda é mais superior. E ele é dito como o maior e mais renomado grande mestre supremo do Kenpo Chinês, o Kaiô dos Kaiôs e o alto campeão do torneio Haitai no século passado. E ele também foi o capitão da equipe chinesa representando a China no torneio Haitai. E o Kaku Kaiô é o pai do Shunsei Kaku e possui quase 150 anos de idade. E ele tem um amplo conhecimento de basicamente todo tipo de coisa, uma vez que suas habilidades são resultado de mais de um século de treino nas artes marciais chinesas, permitindo que ele derrote facilmente oponentes extremamente habilidosos em poucos segundos sem sofrer nenhum tipo de dano. E ele é tão poderoso que mesmo com as mãos nuas ele é capaz de cortar membros humanos, além de poder lutar de frente a frente com o próprio Yujiro Hama que é simplesmente descomunal. E o seu corpo e aparência no geral destoa bastante da maioria dos personagens da série, aparentemente não ser mais fraco que a maioria, mas isso teve o fato dele ter 146 anos de idade. Mas independente disso, ele é capaz de atingir golpes na velocidade supersônica, ou seja, na velocidade do som, o que prova que ele é de fato um mestre absurdamente poderoso. E pra falar a verdade, o Kakukaiu é tão poderoso, que se bem-nosprezado ele pode derrotar todos que estão aqui nessa lista. E agora vamos com o nosso quinto lugar e temos o Pico. O Pico tem uma história curiosa, uma vez que Pico é traduzido literalmente como Picles. E isso deve ao fato dele ser um homem pré-histórico que estava lutando contra um T-Rex, quando o meteoro que extingue os dinossauros caiu na terra, mas ele por sua vez ficou preso numa solução salina, ficando numa espécie de conserva, fazendo ele sobreviver, bem como o Pico, eles também ficam em conserva no caso. E o Pico é simplesmente monstruoso, sendo um dos personagens com mais feitos sobre-humanos na série. Como o próprio fato de lutar contra dinossauros, e até mesmo rasgar o couro deles com seus dentes. Ou até mesmo quando ele recebeu 3 tiros da queima-roupa de uma 9mm em sua barriga, e o seu abdômen tem apenas um leve sangramento. E o Pico é um dos personagens mais resistentes de todos, talvez sendo superado somente pelo Eujiru Hama. E o Pico possui a vantagem ainda de ter um pescoço simplesmente incomparável. Uma vez que ele corria como um quadruped, seu pescoço se super desenvolveu, e ele é capaz de tomar golpes com força total de lutadores como Kaiohetsu, e simplesmente ignorá-los por completo. E essa durabilidade toda também torna quase impossível no cautear o Pico, ao ponto de Jack Hama ter dado um soco absurdamente forte em seu queixo, ao ponto de fazê-lo voar mesmo com seus 200kg, e mesmo assim ele não sofreu absolutamente nenhum dano do golpe. E ele resistiu até mesmo a um teste de força contra o próprio Eujiru. E ele é considerado o ser primitivo mais forte de todos, porém por ser um ser primitivo, ele possui mentalidade pouco evoluída, o que faz dele uma espécie de ser humano bestial, agindo muito mais por extinto do que raciocínio lógico. Continuando agora com o nosso quarto lugar, e temos o Musashi Miyamoto. O lendário samurai Musashi Miyamoto é considerado o mais forte de seu tempo, e possivelmente o mais forte samurai de todos os tempos também. E ele foi clonado a partir de sua coluna, e Sabu Tokugawa infundiu esse clone vazio à alma de Musashi, dando-lhe suas memórias e suas habilidades anteriores com isso. E ele foi um inventor do estilo de duas espadas, e é considerado um verdadeiro exército de um homem só, podendo enfrentar inúmeros inimigos de uma vez só sem nenhuma dificuldade, além de ter se mantido invicto durante toda a sua vida, e criado uma escola de esgrima com base no uso de duas espadas, além de claro passar sua filosofia e pensamentos adiante. E ele possui uma força física simplesmente brutal, podendo esmagar bambu com as mãos nuvens sem nenhuma dificuldade, além de ser extremamente rápido e ter um reflexo descomunal também. Mas o seu forte é de fato a espada, podendo basicamente cortar todo tipo de arma que se opõe às lâminas de sua katana. E ele ainda é um gênero no campo de batalha, tendo uma percepção e uma leitura de combate simplesmente descomunal sem comparação, ao ponto de ele poder captar as extensões de seu oponente quando ele se prepara para atacar. E o Musashi é tão insano, que mesmo sem espada ele consegue mover os seus braços com tanta velocidade, que ele é capaz de criar uma ilusão onde seus braços viram espadas, e o seu oponente sente o corte de suas lâminas. E uma curiosidade é que Musashi Miyamoto foi de fato o maior samurai da história. E ele de fato desenvolveu também o estilo de duas espadas, além de sua filosofia como samurai foi escrita no livro de Cinco Anéis. E agora chegando no nosso pódio, o nosso terceiro lugar e temos Yuchiru Hama. Yuchiru Hama é simplesmente o pai de Yuchiru Hama e avô de Jack, Baki Hama. E ele é a única pessoa, além de Yuchiru, a derrotar os Estados Unidos em uma pequena ilha no território de Okinawa durante a Segunda Guerra Mundial. E ele também é conhecido por derrotar 2 mil soldados dos Estados Unidos. E ao contrário de Yuchiru, ele é a pessoa muito mais calma e relaxada, lembrando muito mais seu neto Baki que Yuchiru. E a sua real força é desconhecida, mas é dito que ele é simplesmente uma aberração. E o fato dele ter sido o único homem além de seu próprio filho ter vencido os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, ajuda bastante a reforçar essa ideia. E apesar de ser dito que Yuchiru é o único homem que Yuchiru não foi capaz de derrotar, e isso pode ser realmente verdade, uma vez que quando Yuchiru enfrentou o Baki, ele ficou realmente assustado quando seu pai apareceu ao lado de Baki para apoiá-lo em forma de espírito, o que pode indicar que ele realmente era inferior a Yuchiru. E a probabilidade de Yuchiru ser o personagem mais poderoso da obra é extremamente alta, no entanto Baki e Yuchiru ainda estão vivos em constante evolução, e mesmo que Yuchiru seja mais poderoso, seu filho e neto irão acabar o superando em algum momento inevitavelmente. Mais um e agora temos o nosso segundo lugar, e temos o Baki Hama. E o Baki é o protagonista da série, que aos 13 anos de idade decidiu fazer o seu treino por conta própria, e ainda mais intenso, com o objetivo de derrotar o seu pai, Yuchiru Hama. E o Baki lutou pela primeira vez na arena aos 15 anos de idade, logo de cara se tornou campeão. E ao longo da obra, o Baki vai crescendo absurdamente de poder, ao ponto de ser apelidado como o garoto mais forte do mundo, sendo completamente descomunal, mesmo sendo bastante novo. O que abre brecha é para deduzirmos que ele possivelmente será o humano mais forte de todos em algum momento, visto que ele mesmo sendo novo, já é um dos personagens mais fortes de todos. E na verdade, sendo o personagem mais forte, sendo superado unicamente pelo seu próprio pai, Yuchiru. Já chegou a admitir até mesmo que o Baki estava bem próximo de seu nível, ou até mesmo de fato equilibrados, uma vez que ele estava precisando fazer algum esforço para vencer o combate. E o Baki é o oposto de seu pai, sendo uma pessoa calma e tranquila, e apesar de ser um mestre absurdo em artes marciais, não é uma pessoa agressiva ou violenta, mesmo tendo utilizado técnicas mortais para enfrentar os seus inimigos. E o seu avô Yuchiru Hama até mesmo já apareceu em forma de espírito ao seu lado para apoiar em sua luta contra Yujiru. E uma curiosidade é que Baki foi criado pelo lutador japonês Naoyuki Taira como sua inspiração. E ele era um lutador de pororesso e kickboxing extremamente habilidoso, e suas técnicas são claramente inspirações para as mesmas técnicas e bases de movimentos que Baki usa na obra. E agora para finalizarmos, vamos com o nosso primeiro lugar e temos Yujiru Hama. E finalmente o maior antagonista de Baki, considerado como o ser vivo mais poderoso de todo o planeta, Yujiru Hama, o pai de Baki, Jack Hama. E desde a infância de Baki, Yujiru criou violentamente, querendo que somente Baki, por ser seu filho, conseguiria lhe dar uma boa luta. E o seu modo horrível de cuidar de Baki, há expectativas exageradas, além de várias crueldades realizadas por ele, tendo até mesmo matar a mãe de Baki, fizeram que Baki jurasse vingança contra ele. E ele é extremamente cruel, arrogante, egocêntrico, agressivo e violento, além de confiar plenamente que ele é insuperável e que não há ninguém que possa fazer frente a sua força e habilidade, o que de fato está correto. Yujiru comparado até mesmo, é um exército moderno de uma nação inteira, sendo que aos 16 anos de idade, ele foi capaz de, assim como seu pai, derrotar os Estados Unidos na Segunda Guerra. E alguns dos maiores feitos de força do Yujiru foram empurrar para trás 100 policiais da força de choque, parar completamente um terremoto socando o solo, criar crateras e uma parede de concreto maciço, derrubar facilmente um elefante gigantesco pré-histórico que nem mesmo tanques poderiam danificar, cortar vidros com seu dedo e esmagar um pedaço de carvão até ele virar pó. E os golpes de Yujiru foram até mesmo comparados ao impacto nuclear, com o exército inteiro usando suas melhores armas para detê-lo, mas sem efeito. E os músculos do seu corpo são tão fortes, que ele é capaz de fazer coisas como quebrar katanas e facas apenas ao tocá-las. Além de poder atravessar a parede de vidro à prova de balas, e sacudir um prédio inteiro apenas tensionando seus músculos. E não é à toa que Yujiru Hama, o Ogro, é considerado a criatura mais forte de toda a Terra. Bom, galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, isso ajuda demais no feed e divulgação do canal. Os últimos vídeos vão estar aí na tela, confere todos, porque estão bem legais, beleza? Por último, eu ficaria bem feliz se cada um de vocês gostou do vídeo, pudesse compartilhar com seus amigos para juntos aumentarmos a nossa game de players. No mais é isso, tamo junto, galera, muito obrigado por ficarem até o final, até uma próxima, valeu!